Estamos aqui preparando uma surpresinha para o Gustavo. Um ovo, um Kinder Ovo. Kinder Ovo, Mega Super Power, novinho para ele. É chocolate branco. Delícia. Dá um pedaço aí. Morde essa porra aí, cara. Estou mordendo. Então morde com força. Com força. Pode ir na lateral dele, filho. Que isso? É ovo branco. Kinder Ovo. Aqui, ó. É novo. Esse é modelo novo. É ovo branco.